Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou jogar o MyCineMonster e eu estou de volta para jogar né, parece travado, voltou ao normal, mas infelizmente minha conta principal se foi, mas hoje não é uma gameplay de MyCineMonster, mas só é nível 25, entre 23 e eu coloquei o Pikachu e veio 24 e 25 e agora está quase chegando a 26 e agora só falta esta aqui ó, mostro para vocês, só falta aqui ó né, só vai custar 330 né, ok, e aliás, eu consegui ativar o primeiro Obikacharra Raro, eu vou tentar alimentar nível 15 né, e muitos raros, o que ia completar a Obikacharra Rara na Ilha de 20 ouro né, na minha conta principal né, minha conta principal se foi né gente, então então isso aqui é só apenas sobre idiomas nova, olha só, já temos aqui inglês, ok, francês, italiano, italiano, eu nem sabia que os italianos sabem jogar MyCineMonster né, e tem alemão, espanhol e turco né, pode ser o turco e o russo né, ninguém nunca esperava que os raros jogam de MyCineMonster né, eu vou usar versão idioma espanhol e sai, e vai ter um anúncio, tomara, vou cortar uma cena, já volto, ok, agora mudou totalmente diferente, ó, objetivos, totalmente um pouquinho diferente, uhum, lucha, shira, memória, rascar né, bom, nossa esse aí tá diferente, estranho, e tem adivinhança, nossa totalmente diferente, ok, bugarra, qual é o nome dele, boss, belo nome, de boss, kkk, ok, vamos ver o Pikachu, o nome dele é, caixa tambaleante, pode ser, poderia, caixa, ou ob, caixa, seria boa, totalmente diferente, mas, e correio mudou sendo, bolso, né, mercado normal, mapa né, colecione né, ok, vamos ver o mapa, vamos ver, somente ilhas, ó, ilha de planta, ilha se chama isla, né, ilha de planta, planta é o mesmo nome, ok, ok, vamos ver, aiuda, 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 ninguém ajuda né, com j, espanhol é totalmente diferente, vamos ver, frio, É, o frio com o centro Hum, ok Aire Nossa Ilha de ar É ilha, não Isla de Aire Que Esse nome tá muito diferente Em inglês é tipo Sem o E Vamos ver, água Água Sem centro Né Ok Parece Fuego, sei lá o que Então nome é diferente Refúgio de fogo Hum, refúgio de fuego E quase igual ao fogo Do nosso português Osse De fuego Igual Português, a mesma coisa Hum Ilha de luz é o mesmo O mesmo nome Do luz Pisca Eu acho que é tipo Sei lá Eu não lembro o nome Do qual é pisca Eu acho que é o mesmo nome Né Isla de isla de radas Isla de radas Me lembrou algum lugar Esse nome Isla das radas Todo mundo é diferente Né Português não é assim não Hum Oso Oso muda a pronúncia Se chama Hueso 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 Parece a risada Hueso Né Muito estranho Né Espanhol Espanhol Diferente Ele é etérea Etérea Normal Ok Mítica Eu acho que totalmente Normal também Hum Santuário Mágico Eu acho que o português é a mesma coisa Né Hum Ilha De los Cachatuebles Nossa Que nome diferente Era para ser o cachobrins Né Português é assim Espanhol mudou Tudo aleatória Sletial Hum Sletiais Sletial Vamos lá A mesma coisa Hum Tribal Tudo bem En Coleción De Canción Nossa Coleceu da canção Totalmente diferente Né Compositor Compositor Hum Eu acho que é a mesma coisa em português Né Eu acho Ouro Hum Isla De Ouro Isla De Ouro Brasil Não é quase igual Espanhol Espanhol Colocou O R O Fascinante Menos sentido Para mim Eu acho E Ambar Hum Ambar Totalmente diferente O português Espanhol É assim Né Agora eu tenho uma opção diferente Sair Significa Espanhol É Sali Que nome Agora é espinhada Não Espelhada Se chama Espejada Nossa Ok Esses nomes Meu deus Ok Não tem Não tem nova Não tem nova ilha Né Eu acho que vai acontecer A nova mapa Mudança Ó Eu acho Ó Eu acho que já mudou a mapa Ou não mudou a mapa De hoje que eu tô gravando Né Ok É só apenas Sobre mapas Ou melhor Ilhas Os nomes das ilhas Diferente Vamos ver dessa aqui Hum Oventa Única Faria Só o que Né Essa coisa espanhol Bem engraçada Vamos ver o nome Dos monstros Vão ver Vamos esperar Download Vai esperar mil anos Depois Ok Estamos aqui Essa parte Começando bem O Jejube Se chama Jejube Nome diferente Eu prefiro Original Ok Açúcar Bunch Diferente De Diz Do Panza Pronta Panza Né Hum Pia Dedo Improvisado Mamuto Mamutão Grandão Mamuto Mamuto Que nome Sal Sem Abusto Bubabu Pepegrano Rana Então o sapo virou rana Que nome É esse Panterrada Paquitador Bus Maracadum Ameixana Eu estou falando Bem baixo Estou gravando Meio Madrugada Né Na verdade Para mim Né Corre Coenaco De rox Normal Como sempre Abomin Mando Né Nem existe Ent Molequiente Né Rora Rora Né Um H Parece Inglês Horror Né Ninha Fatumim Toque Persona E a mesma Coisa Né Esse aqui Esse foi um Um vídeo Né Então galera Esse foi o final Do vídeo Mete o like Deixa o like Aí É importante Se for Não deixa o like Se não Vai Não vai ajudar Nada Aparecer o seu Like Do gostei Né Inscreva o canal E ativa o sino Que não pede Novidades Dos vídeos Novificações Né Agora Esse foi o final Do vídeo E Falou Tchau 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 Tchau